Fala minha galera, eu Pidio Basta na área, passando pra dar a dica que nessa quinta-feira, dia 23, às 20h30, eu estarei junto com meu amigo Eduardo Mendonça, batendo um papo sobre preconceito do passado, do presente e do futuro. Vai ser legal a gente conversar sobre isso e você tá presente também pra dar sua opinião. Te espero lá, um beijão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho